Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gerson, o beijo das plantas. Que Deus abençoe você grandiosamente. Hoje eu vim fazer aqui esse vídeo para mostrar para você como que as sementes das palmeiras fênicas das canárias elas tem um desenvolvimento muito bom para germinação. Eu tenho bastante mudas aqui de palmeiras fênicas das canárias, tá? Para enviar para qualquer lugar do Brasil, pessoal. Se você estiver precisando de palmeiras fênicas das canárias, nós temos aqui para enviar para você para qualquer lugar do Brasil. Nós temos aqui mil, duas mil, três mil muda, quatro mil muda, tá? É só você entrar em contato conosco que nós temos a fênica das canárias, que é uma planta muito linda, maravilhosa. É uma das dez palmeiras mais vendidas, mais top para jardins, shopping, prédios, condomínios. São coisas muitíssimo lindas, essa palmeira, que é a palmeira fênica das canárias, gente. Linda e maravilhosa a palmeira fênica das canárias, muitíssima linda, tá ok? Nós temos aqui esta quantidade aqui, aí embaixo nós pegamos. Nós temos mais essa quantidade que está aqui embaixo e nós temos mais aquela quantidade que está ali na caça, tá? E tem mais lá no fundo fênica das canárias. Tem mais aqui outra espécie de planta. Aqui nós temos, nós temos também, gente, a sica revoluta. A sica revoluta é uma palmeira também muito linda. Ela é conhecida também como a palmeira sagu. Dá uma olhada na quantidade de semente que nós temos aqui para enviar para você a palmeira fênica das canárias. É palmeira sica revoluta, tá ok? Então até aí para você um forte abraço, fica com Deus. Dá um like e se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.